... no bagulho, ele morreu pra prêmio fora do perímetro, isso aí tem que ser conversado, entre o que rapaziada, chamar os líderes de, mano, o líder de, sei lá, ação das facções e chamar o comando da polícia pra refazer perímetro, mano, porque perímetro de ação tá uma merda, mano, tá ligado? O perímetro das ações grandes tá uma merda, mano, tá ligado? Tá uma merda. Não tem como, mano, a ação grande é da hora fazer pra rotacionar, pra fazer as paradas, pra não, tipo, ficar dentro do banco, troca-tira e acabar a ação, pra rolar um bagulho rotacionando, a polícia rotacionar, o bandido rotacionar e assim ficar em diante. Ó o TLS Brigadão TLS, brigadão TLS, pelo Prime, tamo junto, dois meses já com nós, soltado, tamo junto. Por que, mano? Os perímetros de ação tá muito pequeno pros bandidos, mano, os bandidos tem um cubículo pra fazer uma coisa, mano, tá ligado? Os bandidos tem um cubículo pra fazer o bagulho, tá ligado?